Vida, luz do Teu grande amor, são nossa força na luta, fazem vencer todo o mar, e nos conduzem ao Pai. Glória ao Deus imortal, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Pai. E aí Deus enviou Seu Filho amado Para morrer No meu lugar Na cruz pagou Na cruz pagou Por meus pecados Mas se o sepulcro vazio está Porque Ele vive Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Que o meu futuro Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Mas eu pensei Que o meu futuro Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está O meu futuro Eu posso crer no amanhã Do meu Senhor Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Então eu não Amor venceu, a vida triunfou Alegres podemos cantar, Jesus ressuscitou Alegres podemos cantar, Jesus ressuscitou Cantemos a vitória da vida, cantemos a vitória da cruz Que era velho passou, temos vida nova em Jesus O amor venceu, a vida triunfou Alegres podemos cantar, Jesus ressuscitou 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 Amém. 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 Aleluia. 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 O nosso Cordeiro Pascal foi emolado. Celebremos pois a festa na sinceridade e verdade. Aleluia. 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 As ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição. 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 Obrigado. A nossa saudação, vamos rezar uma dezena do terço, na intenção, pelas vocações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo e do inferno, levai as nossas almas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. 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 E aí E aí E aí Intenções desta Santa Missa Em ação de graças A Nossa Senhora Aparecida E pelo aniversário De Salésio Lopes da Silva Pelos falecidos Dão Armando Círio José João Augusto Joseph Júlia dos Santos Souza Maria Zilda Brum Edith Aparecida Tonieto Danilo e Helena Piva Outras intenções Pela conversão dos pecadores Por todos os enfermos Pelos profissionais de saúde E pela saúde de Maria Moura Galdino E por todas as almas E aí 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos e acolhemos a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Através do Facebook, Youtube e Rádio Coméia, a celebração deste domingo da Páscoa. Embora distantes, que possamos todos nos unir em oração, neste dia em que celebramos a ressurreição do Senhor. Pois Cristo venceu a morte e ressuscitou. Ele está vivo e presente entre nós e nos convida a, com Ele, caminhar junto rumo à vida nova que Ele nos dá. Preside esta Santa Missa o Arcebispo Metropolitano de Cascavel, D. Mauro Aparecido dos Santos. Iniciemos cantando. O amor vencer, a vida triunfou. Alegres podemos cantar, Jesus ressuscitou. Alegres podemos cantar, Jesus ressuscitou. Cantamos a vitória, cantamos a vitória da vida, cantemos a vitória da cruz. O que era a vida na cruz, o que era o velho passou. Temos vida nova, Jesus. O amor vencer, a vida triunfou. Alegres podemos cantar, Jesus ressuscitou Alegres podemos cantar, Jesus ressuscitou Sabemos nossa fé não é mãe, o Senhor vivo está com o seu povo A morte de Deus em seu fim, cantemos tudo novo O amor vem ser a vida de um povo Alegres podemos cantar, Jesus ressuscitou Alegres podemos cantar, Jesus ressuscitou Concelebram comigo esta Santa Missa O padre Admir, parco da Catedral, padre Mauro, vigário paroquial Padre Jorge, reitor do Seminário Arquidiocesano de Cascavel, São José E padre Marcos, vigário paroquial da Catedral E também auxilia o diácono Lucas Marumbi, segundo vice-reitor do Seminário Arquidiocesano São José Irmãos e irmãs, é Páscoa, é dia da Páscoa Você que está sintonizado conosco através do Youtube, do Facebook Você que está nos ouvindo pela Rádio Colmeia de Cascavel Então, sintam-se bem acomodados aqui nesta Catedral Que acolhe cada um, cada uma de vocês Para juntos celebrarmos esta Eucaristia Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai De Jesus Cristo, nosso Senhor Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Irmãos e irmãs, neste tempo que estamos vivenciando a pandemia do coronavírus 19 Muitos não puderam se confessar Então, o caminho ordinário do perdão que Jesus deixou Que através do sacramento da confissão não foi possível Mas, neste momento extraordinário O Senhor também poderá nos perdoar Fazendo um ato de contrição perfeito Um arrependimento dos pecados E um propósito de viver cada vez mais a palavra de Jesus Cristo Por isso, aproveitemos este ato penitencial Com o coração contrito e humilhado Rezemos o ato de contrição Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos e irmãs Que rugueis por mim a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Mãe a Deus nas alturas E faça a terra Aos homens por Ele amados Aos homens por Ele amados Senhor Deus 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 Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai, nós retirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós, nós retirais o pecado do mundo Acolhe a nossa suplica, se estás à direita do Pai Vem de piedade de nós, vem de piedade de nós Vem de piedade de nós, só vós sois o Santo Só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Na glória de Deus Pai Amém Oremos Eu rezo na intenção de todos vocês Que estão assistindo e ouvindo neste momento Esta Santa Missa Ó Deus, por vosso Filho Unigênito Vencedor da morte Abristes hoje para nós As portas da eternidade Concedei que Celebrando a ressurreição do Senhor Renovados pelo vosso Espírito Ressuscitemos na luz da vida nova Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia A começar pela Galiléia Depois do batismo pregado por João Como Jesus de Nazaré Foi ungido por Deus Com o Espírito Santo E com o poder Ele andou por toda parte Fazendo o bem E curando a todos os que estavam dominados Pelo demônio Porque Deus estava com ele E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez Na terra dos judeus e em Jerusalém Eles o mataram Pregando-o numa cruz Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia Concedendo-lhe manifestar-se Não a todo o povo Mas as testemunhas que Deus havia escolhido A nós que comemos e bebemos com Jesus Depois que ressuscitou dos mortos E Jesus nos mandou pregar ao povo E testemunhar que Deus o constituiu O juiz dos vivos e dos mortos Todos os profetas dão testemunho dele Todo aquele que crê em Jesus Recebe em seu nome O perdão dos pecados Palavra do Senhor Graças a Deus Este é o dia Que o Senhor fez para nós Alegremos-nos E nele exultemos Este é o dia Que o Senhor fez para nós Alegremos-nos E nele exultemos Graças ao Senhor Porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel Agora o diga Eterna é a sua misericórdia Este é o dia Este é o dia Que o Senhor fez para nós Alegremos-nos E nele exultemos A mão direita do Senhor Fez maravilhas A mão direita do Senhor O Senhor me levantou O Senhor me levantou Não morrerei Mas ao contrário Viverei Para cantar As grandes obras Do Senhor Este é o dia Que o Senhor fez para nós A alegremos-nos A alegremos-nos E nele exultemos A pedra que os pedreiros Rejeitaram Tornou-se agora Pedra angular Pelo Senhor é que foi feito Tudo isso Que maravilhas Que maravilhas Ele fez A nossos olhos Este é o dia Que o Senhor fez para nós A alegremos-nos E nele exultemos Este é o dia Que o Senhor fez para nós A alegremos-nos E nele exultemos Leitura da carta de São Paulo Aos Colossenses Irmãos Se ressuscitastes Com Cristo Esforçai-vos Por alcançar As coisas do alto Onde está Cristo Sentado À direita de Deus Aspirai Às coisas celestes E não Às coisas terrestres Pois Vós morrestes E a vossa vida Está escondida Com Cristo Em Deus Quando Cristo Vossa vida Aparecer Em seu triunfo Então vós Aparecereis Também com ele Revestidos De glória Palavra do Senhor Graças a Deus Cantai Cantai cristãos Afinar Salve a vítima Pascar Poder nos Pascar 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 De glória É muito Mas Sei na viva Responde Pois Oh Maria No caminho Que havia Que Cristo ressuscitado, o túmulo condornado, os anjos acordou som, o Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos céus, ressuscitou de verdade, com Deus a piedade. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar a parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Maravilha O Senhor Ótimo Queridos irmãos, queridas irmãs que estão sintonizados conosco neste momento Nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor Páscoa significa passagem Os judeus celebravam a Páscoa recordando o grande feito do Senhor junto com eles Depois de 500 anos de escravidão no Egito O Senhor enviou Moisés e ali preparou o povo para se libertar dessa escravidão E eles quando estavam indo da libertação, retornando para a terra prometida O faraó se arrependeu de ter dado a liberdade deles retornarem E eles já faziam tempo que estavam caminhando Agora imagine, milhares e milhares de pessoas caminhando Criança, mulheres grávidas, idosos, todos juntos Com todos os seus pertences Era uma caminhada demorada E com o arrependimento do faraó Ele manda que os seus soldados Vão atrás do povo judeu Para prendê-lo e trazê-lo de volta E os soldados foram Cavalos e cavaleiros Todos foram E Deus, para proteger o seu povo Ele colocou Uma bola de fogo na frente Para iluminar o caminho do povo à noite E uma fumaça densa atrás Para que os soldados não pudessem caminhar e nem enxergá-los E assim aconteceu Mas, de repente, o povo chega A beira-mar O mar vermelho à sua frente Como passá-lo? Como passar toda essa multidão? E Deus mostra a Moisés Moisés, estenda o braço Ele estendeu O mar separou-se E eles passaram o mar vermelho Até enxuto Quando estavam terminando de passar Deus tira Aquela fumaça Que tirava a visão dos guardas Dos soldados E eles então entraram no mar vermelho Até enxuto E quando o último do povo de Deus Saiu do mar Os soldados já estavam chegando próximo E Deus disse A Moisés Estenda a mão E ele estendeu E o mar fechou-se E assim morreram Cavalos e cavaleiros É essa proteção Que Deus tem Para com cada um de nós Mas o que é preciso Obedecê-lo Deus Ele tem que ser obedecido por nós Porque ele só quer A nossa felicidade A nossa realização Ele não quer o castigo de ninguém Não faz parte do seu plano Castigar ninguém Mas Quando nós desobedecemos a Deus Essa desobediência Nós chamamos de pecado Então cada pecado Atrai consequências funestas para nós E com isso Vem o mal O mal Ele não existe Porque Deus não o criou Mas ele subsiste No pecado Então se eu quero Que o mal Saia do meio de nós É necessário que eu Não pratique o pecado E nós celebramos ontem à noite Aqui nesta catedral A vigília pascal Geralmente ela é feita Fora da igreja Para demonstrar a nós A escuridão Para demonstrar para nós Que nós estamos nas trevas E quando acende O ciro pascal E ele então Passa pela porta E é proclamado Eis a luz de Cristo Então para nós Então para nós brilhou uma luz Então para nós brilhou uma luz Onde nós podemos olhar esta luz Para fazermos esta caminhada terrestre Em direção ao céu A luz que nós devemos seguir É Cristo Eis a luz de Cristo E Cristo quer estar A nossa frente Para que nós possamos Fazer uma caminhada De discípulo e discípula Segui-lo Vinde a mim vós todos Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai Se não por mim E nós então Temos esta mensagem Cristo quer ser a luz Do meu caminho Para que eu não erre O caminho Que me conduz a Deus Ouvimos no evangelho Hoje As mulheres Preocupadas Quem vai remover A pedra do sepulcro Nós não temos força Vocês puderam perceber Que Nossa Senhora Não estava junto com as mulheres Por quê? Porque ela Tinha ouvido Jesus falar Ao terceiro dia Eu ressuscitarei E ele tinha sido enterrado A tardinha de sexta-feira Ficou no sábado o dia todo E o domingo o terceiro dia Certamente Nossa Senhora Deve ter pensado O que que eu vou fazer lá? O túmulo está vazio Ele ressuscitou E por isso que ela não foi Mas as mulheres Quiseram ir lá Para olhar Como é que estava O túmulo Como é que estava O corpo dele Tudo lá E qual foi a surpresa? A pedra Estava rolada O túmulo A entrada Estava aberta E o túmulo vazio Irmãos e irmãs Nós Nós muitas vezes Somos defuntos Somos defuntos Perambulantes Perambulantes Pela cidade Defunto Perambulante É aquele Que vive no pecado É aquele Que não se abre Para a graça De Deus E quem é que Quem é que removeu O túmulo A pedra Do túmulo De Jesus Ele mesmo Porque ele Ressuscitou Está vivo Ele então Quer Remover Esta pedra Que está Tapando A graça Dele Em nós Ele quer Remover Esta pedra Com o sacramento Da confissão Para que nós Possamos Ressuscitar Para que nós Possamos Deixar de ser Defuntos Perambulantes E pessoas Na graça De Deus Por isso Pensemos Nesta Páscoa De 2020 Nós Precisamos Seguir Jesus Cristo Ele é o Senhor De nossa Vida Não existe Outro Que possa Nos salvar A não ser Jesus Cristo Não existe Outra Verdade Em quem Nós podemos Acreditar Que não Seja Jesus Cristo Por isso O túmulo De Jesus Está vazio Até hoje Lá em Jerusalém Por quê? Porque ele Ressuscitou Verdadeiramente Aleluia 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 Creio Creio em um só Deus Pai Todopoderoso Criador do céu E da terra De todas as coisas Visíveis e invisíveis Creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho Onigênito De Deus Nascido Do Pai Antes de todos Os séculos Deus Deus de Deus Luz da luz Deus Verdadeiro De Deus Verdadeiro Gerado Não Criado Consubstancial Ao Pai Por ele Todas as coisas Foram feitas Foram feitas E por nós Homens E para nossa Salvação Desceu dos céus E se encarnou Pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria E se fez homem Também por nós Foi crucificado Sob Ponço Pilatos Padeceu E foi sepultado Ressuscitou Ao terceiro dia Conforme as escrituras E subiu aos céus Onde está sentado À direita do Pai E de novo Há de vir em sua glória Para julgar os vivos E os mortos E o seu reino Não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor Que dá a vida E procede do Pai E do Filho E com o Pai E o Filho É adorado E glorificado Ele que falou Pelos profetas Creio na igreja Una Santa Católica E apostólica Professo um só batismo Para a remissão Dos pecados E espero A ressurreição Dos mortos E a vida Do mundo Que há de vir Amém Ao Deus De eterna Misericórdia Que nos deu A salvação Em seu Filho O Cristo Ressuscitado Elevemos Com humildade E fervor Nossos rogos Nosso cramor Firmai Vossa igreja Em Cristo Ressuscitado E assim Ele proclame Com fervor A redenção E a vida Junto dele Nós vos rogamos Senhor Ouvirmos Senhor E dai-nos Vossa paz Despeitai-nos Para a vida Vivência Batismal Para que sejamos Testemunhas Da vida E da ressurreição De Cristo Nós vos rogamos Senhor Ouvirmos Senhor E dai-nos Vossa paz Conduzir Nossas comunidades Na escuta De vossa Palavra E vivência Da solidariedade Fraterna Nós vos rogamos Senhor Ouvirmos Senhor E dai-nos Vossa paz Confirmai-nos Em vossa graça E na busca Sincera De vosso filho Para que sejamos Plenos Da vida Nele Nós vos rogamos Senhor Ouvirmos Senhor E dai-nos Vossa paz Ó Pai Que nos Manifestastes Vossa aliança Em Cristo Vosso filho Ressuscitado Conduzir Nos na concordância E na paz E na verdade Do vosso reino Isso Vos pedimos Por Cristo Vosso filho Ressuscitado E Senhor Nosso Amém Juntamente Com o pão E o vinho Apresentemos Ao altar Do Senhor A nossa vida E o firme Propósito De seguir Os passos De Jesus Rumo A vida Nova Cantemos As nossas ofertas De fim De pão Celebrem A tua glória Da ressurreição A glória Da ressurreição O grão O grão Que morrerá No seio Do chão Que nasce No trigo Tornando-se Pão A uva Amassada Pisada A glória A glória A glória A glória Da ressurreição A glória da ressurreição O pão e ovinho são hoje memórias Do novo Cordeiro na sua vitória Sinais da aliança da terra e do céu No corpo e no sangue do Filho de Deus As nossas ofertas de vinho e de pão Semeiam a glória da ressurreição A glória da ressurreição Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Transbordando de alegria pascal Nós vos oferecemos, ó Deus O sacrifício pelo qual a vossa Igreja Maravilhosamente renasce e se alimenta Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade, é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Mas sobretudo neste dia Em que Cristo nossa Páscoa Foi imolado Ele é o verdadeiro Cordeiro Que tira o pecado do mundo Morrendo, destruiu a morte E ressurgindo Deu-nos a vida Transbordando de alegria pascal Nós nos unimos aos anjos E a todos os santos Para celebrar a vossa glória Cantando a uma só voz Santo, 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 santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana, osana Osana nas alturas Osana, osana Osana, osana Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana, osana Osana nas alturas Pai de misericórdia A quem sobem nossos louvores Nós vos pedimos Por Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que abençoeis estas oferendas Apresentadas ao vosso altar Nós as oferecemos Pela vossa igreja Santa e católica Concedei-lhe paz e proteção Unindo-a num só corpo E governando-a por toda a terra Nós as oferecemos também Pelo vosso servo O Papa Francisco Por mim este vosso indigno servo E por todos os que guardam a fé Que receberam dos apóstolos Conservai a vossa igreja Sempre unida Lembrai-vos, ó Pai De todos os vossos filhos e filhas E de todos os que circundam este altar Dos quais conheceis a fidelidade E a dedicação em vos servir Eles vos oferecem conosco este sacrifício De louvor por si e por todos os seus E elevam a voz e suas preces Para alcançar o perdão de suas faltas A segurança em suas vidas E a salvação que esperam Lembrai-vos, ó Pai De vossos filhos Em comunhão com toda a igreja Em comunhão com toda a igreja Celebramos o dia santo Da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Veneramos também a Virgem Maria E seu esposo São José Os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André Tiago e João, Tomé Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus Simão e Tadeu, Lino, Cleto e Clemente Cisto, Cornélio e Cipriano Lourenço e Crisógano João e Paulo, Cosme e Damião E todos os vossos santos Por seus méritos e preces Concedei-nos sem cessar A vossa proteção Em comunhão com toda a igreja Aqui estamos Recebei, ó Pai, com bondade A oferenda dos vossos servos E de toda a vossa família Nós a oferecemos também Por aqueles que fizesses renascer Pela água e pelo Espírito Santo Dando-lhes o perdão De todos os pecados Dai-nos sempre a vossa paz Livrai-nos da condenação eterna E acolhei-nos entre os vossos eleitos Dignai-vos, ó Pai Aceitar e santificar estas oferendas Afim de que se torne para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão em suas mãos Elevou os olhos a vós, ó Pai Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição Celebrando, pois, a memória Da paixão do vosso Filho Da sua ressurreição dentro dos mortos E gloriosa ascensão aos céus Nós, vossos servos E também vosso povo santo Vos oferecemos, ó Pai Dentre os bens que nos destes O sacrifício perfeito e santo Pão da vida eterna E cálice da salvação Recebei, ó Senhor A nossa oferta Recebei, ó Pai, esta oferenda Como recebestes a oferta de Abel O sacrifício de Abraão E os dons de Melquisedeque Nós vos suplicamos Que ela seja levada A vossa presença Para que, ao participarmos Deste altar Recebendo o corpo e o sangue De vosso Filho Sejamos repletos De todas as graças E bênçãos do céu Recebei, ó Senhor A nossa oferta Lembrai-vos, ó Pai Dos vossos filhos e filhas Que partiram desta vida Marcados com o sinal da fé A eles e a todos Os que adormeceram no Cristo Concedei a felicidade A luz e a paz Lembrai-vos, ó Pai Dos vossos filhos E a todos nós, pecadores Que confiamos na vossa Imensa misericórdia Concedei, não por nossos méritos Mas por vossa bondade O convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão Matias e Barnabé Inácio Alexandre Marcelino e Pedro Felicidade Perpétua Águida e Luzia Inês Cecília Anastácia E todos os vossos santos Por Cristo Senhor nosso Concedei-nos o convívio dos eleitos Por ele não cessais De criar e santificar estes bens E distribuí-los entre nós Por Cristo Com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Agora e para sempre Amém 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois teus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Por meio de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, piedade de nós. Por meio de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, piedade de nós. Por meio de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, piedade de nós. Você, que está sintonizado conosco, através do Youtube, Facebook, Rádio Coméia, faz esse propósito de querer receber Jesus espiritualmente em sua vida. Este Jesus aqui, eucarístico, porque de uma forma extraordinária, ele quer estar em você, com você. Eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem de piedade, 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 piedade Temos teu corpo e sangue, Senhor, e tua vida divina, nós do teu grande amor. São nossa força na luta, fazem vencer todo o mar, e nos conduzem ao Pai, glória ao Deus imortal. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Quantas angústias da vida não caíremos jamais, pois tua força nos leva a confiar sempre mais. Na comunhão nos deixaste força e motivo de amar, todo o caminho da vida nos traga sempre ao altar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Oremos Guardai, ó Deus, a vossa igreja, sob a constante proteção, para que, renovados pelos sacramentos pascais, Cheguemos à luz da ressurreição, por Cristo, nosso Senhor. Amém Amém Quero desejar a todos vocês uma feliz Páscoa, que esta passagem da morte para a vida, do pecado para a graça, do egoísmo para a solidariedade, Amém Eu quero que o Cristo ressuscitado, que esta paz que lhe veio trazer a cada um de nós, vocês possam tê-la em família, no trabalho, na comunidade, porque a paz vem de Jesus, não vem de outro lugar. Por isso, se você quer a paz, busque Jesus. Então, conforme o decreto do prefeito municipal de Cascavel, as portas da igreja ficarão fechadas para as celebrações, as missas. Mas, fora das missas, durante o dia, elas ficarão abertas, para que quem quiser vir rezar diante de Jesus, quem quiser fazer a sua devoção pessoal, possa fazê-la. Mas, procure, não, sair de casa é quem faz parte do grupo de risco, quem é idoso. E, se sair de casa, coloque máscara. A partir de amanhã, é obrigatório, quem perambular pelas ruas de Cascavel, pelos bairros, usar máscara. Então, não é tempo de carnaval, mas pode usar máscara e deve usá-la. Agora, fazendo aqui um meme. Você, se você tem poder de te ressuscitar, saia, andar pelas ruas aí da cidade, nesse tempo de pandemia. Agora, se você não pode te ressuscitar, fique em casa, porque senão você vai morrer. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o Deus Todo-Poderoso, vos abençoe nesta solenidade pascal, e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do Seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. Amém. E vós que, transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Permaneçamos na paz do ressuscitado. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Deus enviou, Deus enviou Seu Filho amado Para morrer no meu lugar Na cruz da rua Na cruz da rua